15 vs WLB, 15 começa, eu quero ver, eu quero ver Entende aqui que eu sigo na minha crença Hoje eu vou te estancar que eu to meio sem paciência Não vou aguentar MC Baroca na minha frente Cê não manda um verso que possa ser inteligente Não dá pra você, aqui eu mando free Agora eu vou ter mesmo logo que te destruir Porque aqui eu sigo no improvisado É Nike e japonês, cê curte os escravitizados Ae, eu vou mandar aqui, cê pode crer E agora eu vou ter mesmo que deixava você Porque não dá Aqui pássaro, a cama é de longe Aproveita que o boné é grande e a cara esconde Porque aqui você é perigo E cê sabe que cê perdeu, porque hoje você vai batalhar comigo Lima com inteligência, eu mando assim, tô na decência Eu vou mandado simplesmente, tô fácil, minha sapiência Quem sou eu? Quem é tu? Pra vir me julgar Eu tô botando a cara, papa, hoje tu vai se ferrar ladrão Eu pego assim na minha mão, eu vou fazendo meu rap Desbancando de ideia só, de vacilão Cusão, sai da minha frente Eu vou mandando ideologia pra ver mais pessoas contente Vai se ligando no papo do meu versado Eu vou fazendo assim, da mente pro coração Contaminhando a nação, fazendo com meu pulmão Toda minha dicção, pra tocar os coração, Cusão Vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do 15 Barulho pras rimas do WLB 1-0 WLB WLB recomeça Eu tô aviando baixo, aviando a se ferrar É pros via viador, hoje vai tomar, pra jupar Que eu chego assim, causando pra causar Quando é o de roqueiro, tá com a moda Tenta me bater na vela Consegui, eu chego assim, pra progredir No clube elástico, eu chego rasgando a garganta Pra te confundir seu sangue Jorro no chão, pega na minha mão Se tu cair, eu vou ser um índio pra te ajudar, irmão É confissão, é verso de um deficiente Eu vou mandando simplesmente, tô fácil na minha mente Eu vou mandando simplesmente na moral Tô fazendo pelo rap, o que tu não fez no Natal Papai Noel, jingle bell Roubei o presente, saiu da sacola, o keys Engrulhado, assim, no presente do... Cê faz rap com o coração, aqui na sessão Então eu sou o efeito do cigarro no seu pulmão Cê entendeu aqui, cê vai apanhar Agora mesmo louco, que eu vou ter que deixar Cê me cortou no presente Aqui eu sigo no improvisado Acabo com seu futuro e seu passado Cê entendeu os acilão Agora eu te mato, porque eu mando aqui A dichavação, porque aqui Eu mando você, eu não caio tono Não tem Papai Noel na minha frente, tem um gnomo Fechou? Aqui, aqui a vima incendeia Eu é aquele viado, canaba vermelha Fechou? Pode pá, eu vou te escochar Agora, parceiro, eu vou te matar Cala sua boca, parceiro, eu não conceito Ouve o que eu falo e no mínimo eu tenho a respeito E aí família, vamos fazer a votação? Aí, barulho para as rimas do WLB Barulho para as rimas do 15 E o que que é parceiro grita sangue? Sangue! Pô, tive um barulho, por aí Olha família, de coração Vamos fazer mais barulho aí, vamos agitar rapaziada Que que é isso? Vocês estão morrendo Por favor Pede para todo mundo fechado Pede para todo mundo fechado Aproximado Mas já está fechado aqui Tá com calor na porra O que é comercial? Arrumado 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 Pesado 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 Chegando, só mandando, contaminando a quebrada Eu vou mandando, simplesmente faço deflame a navalha Pode par Que o 15 chegou, só para rimar Beleiro meu boot, era merda da sua cara Cala a boca, aqui na improvisada Eu vou te explicar mesmo aqui que cê não manja na parada Encomendando a quebrada Aqui no proceder você só vai infectar a quebrada Quando ela tiver com HIV Quando tiver com HIV Pode par que eu vou pichar Lá no orelhão 15 Já vou te matar Diz Diz Pesado 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 E aí